A Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados relativos ao ano passado e os homicídios e os estupros aumentaram em todo o estado de São Paulo. O levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o estado registrou uma morte a cada três horas. A alta de casos de homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar, foi de 4,7% no ano passado, em comparação com 2019, o último ano antes da pandemia. E foram aí 2.909 casos, o maior número desde 2008. O Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritchie, disse que medidas serão tomadas para que os números diminuam. Também houve alta nos casos de estupro. Foram 12.615 registros, um aumento de quase 2% e o segundo maior número de casos de estupro registrados desde o início da série histórica, em 2001. Já os latrocínios, roubos seguidos de morte, caíram 7,3%. A redução de 192 casos em 2019 para 178 no ano passado. Roubos em geral também recuaram e houve 9.497 ocorrências a menos.